Senhoras, eu confesso que nunca foi tão fácil escolher um lado quanto nos dias de hoje, porque temos visto aí algumas pessoas que decidem falar sobre a sua vida íntima de forma livre e completamente aberta, sem guardar nada, sem segredo nenhum. E olha, broda, que eu tô falando aqui, eu não tô dizendo que eu sou o cara mais puritano do mundo. Agora, eu acredito que tem certas coisas que a gente deve manter na nossa vida privada. Porém, temos visto aí ultimamente, principalmente nesses podcasts aí das famosas, algumas digníssimas que, broda, só sabem falar de relação íntima, só sabem falar de sexo. E parece, assim, pela temática que a gente vê de alguns podcasts, parece que a única coisa que essas pessoas têm a acrescentar na sociedade, a única coisa de útil que essas pessoas têm para falar é isso. Afinal de contas, é o único assunto que a gente vê nessas rodas aí de conversa. Mas vamos conferir aqui como estão os tempos atuais aí, meu querido, da discussão dos relacionamentos nos podcasts aí, com essa fala da digníssima Débora Seco em um podcast novo com um nome excelente, né, chamado Surubão, da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso. Vamos lá. Eu fiz aula de pompoarismo por muitos anos e eu consigo gozar sem encostar em mim também, sem encostar. Ah, não, cara, juro, o Giovanna, a gente tá longe, a gente precisa, hein, precisamos treinar. Eu arremesso bolinhas de ping-pong e fãs. Não, 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 não. Você joga aquele negócio? Passo. Para. Eu vou botar uma ferramenta. Não, cara, eu... Broda, deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Vocês lembram daquela época de show de calor e tal, que a pessoa ia, cantava uma música? Ou alguém se equilibrava, fazia alguma coisa? Broda, agora imagine você um show de calor nesse esquema. Que, cara, na boa, galera, eu não sei, cara. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Eu tô longe de ser o cara mais puritano do mundo. Agora, brother, pra que ter esse tipo de conversa ao vivo, num vídeo, enfim, pra mim não faz o menor sentido, cara. Eu não vejo sentido em falar da intimidade, da vida pessoal desse jeito, que a pessoa consegue arremessar uma... Assim, vamos lá. A pessoa dizer que ela tem uma vida de relação íntima saudável, que ela tem um marido, namorado, ou que é solteira e gosta de curtir a vida, aproveitar, beleza. Agora, dar esse tipo de detalhe, e assim, não é que isso é um detalhe no meio da entrevista, no meio da conversa, não. É só isso. E esse é o tema principal. Velho, essa galera agora tá relegada a só fazer esse tipo de conteúdo, aparentemente, pra gerar view, pra gerar engajamento. Porque, afinal de contas, aparentemente nada mais é dar engajamento pra essa galera. Agora, vale notar o seguinte, vocês acham que a maioria do público de um podcast desse tipo aí, vocês acham que esse público é majoritariamente masculino? Ou majoritariamente composto de digníssimas, meus queridos? Enfim, até... Eu tô falando aqui de orelhada, nem sei. Até te dou a sugestão de você colar lá no podcast, dar uma olhada nos comentários e ver. Porque, assim, eu chuto aqui que é uma maioria de público de digníssimas. Então, será que uma grande parte, assim, das digníssimas da atualidade, o interesse delas em ver vídeo na internet é sobre isso, velho? A pessoa jogar a bolinha de pingue-pongue, a pessoa conseguir fumar um cigarro ali usando... Velho, você tá de brincadeira, cara. É o fim dos tempos, galera. Ela não faz isso, não. Você lança bolas? E aí você, por conta do popuarismo, você consegue... É, sim. Quando você faz um número de contrações, sim. Só fazendo movimento. Só fazendo movimento é uma questão da perna. Mas é super difícil, não é? É um processo. Foi de nove anos de aula, né? Caraca. Meu Deus. Nove... Ai, ai, ai. Eu falando aqui pra você, meu irmão, estudar um segundo idioma, pra você criar um negócio paralelo. Aí a pessoa se dedica nove anos pra conseguir jogar a bolinha de pingue-pongue, né? Vamos lá. Eu ia perguntar pra vocês o que é liberdade sexual pra vocês, mas eu acho que liberdade sexual é isso, não é? É você... Cara, eu acho que liberdade sexual é você querer e ter o seu limite máximo, se experimentar, se testar. Até o seu... Vamos lá. Liberdade, eu acredito, assim, vamos lá. Eu aqui, Bruno, como eu penso sobre isso? Liberdade é você ter o livre arbítrio de fazer o que você quiser. Vocês estão me entendendo? Isso é a liberdade. É você, bom, eu quero fazer isso, não, isso eu quero, isso eu não quero. Agora, você ir até os limites, isso não é a pura e simples definição de liberdade pra mim. Vocês estão entendendo meu argumento? Liberdade é o seguinte, é você fazer o que você quiser. Tem coisa que eu quero fazer, tem coisa que eu não quero fazer. Agora, você querer explorar os limites, brother, aí já não se trata mais de liberdade. Aí eu diria até que já é algo patológico, tá ligado? Porque, brother, vamos lá. Mais uma vez, tô dizendo aqui, eu não sou o cara mais puritano do mundo. Agora, a pessoa que se dedica a extrapolar os limites de algo, primeiro, que isso não é normal, segundo, que isso não é saudável e, pra mim, isso não é liberdade de fato. Muito pelo contrário, eu acho que a pessoa que tem uma compulsão por querer saber o limite ou extrapolar o limite, né? Que nem a galera da Maromba fala, não adianta chegar à falha, tem que ir além da falha, meu querido. Usar de todas as técnicas para ir além da falha. Então, assim, esse lance de querer extrapolar e ir além dos limites, isso não é normal, isso não é saudável e isso não é, de fato, liberdade. Porque a pessoa tá presa por pura e simplesmente compulsão, cara. Isso daqui é pura e simplesmente compulsão, não tem outra explicação. Tá. É que, assim, eu tenho uma visão sobre a vida. A vida, pra mim, ela é uma grande bobagem, sabe? Ah, olha a filosofia, hein? E tem galera que vai seguir o conselho ainda, beleza? Tudo bem que, assim, eu sou a favor da gente não levar a vida tão a sério assim. Mas daí a dizer que a vida se resume a uma grande bobagem, brother, vamos lá. Sabe, a gente é muito pequeno, perto da grandiosidade de tudo. Até aí, ok, concordo. Tudo e a gente se dá muita importância. Eu não me dou tanta importância, assim. Eu não penso muito sobre as coisas, sabe? Eu não fico, ai, se eu fizer isso, isso vai ser bom nisso, nisso, nisso e ruim. Eu vou fazendo e se der errado eu começo de novo. Ou seja, é a síntese da inconsequência. A pessoa vai fazendo, não quer saber de nada. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Começa de novo. Brother, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim. Que tipo de pessoa, digamos, tem esse tipo de comportamento? Isso é o tipo de atitude, o tipo de conduta que combina. Quando você pensa na palavra, assim, adulto. Independente de ser homem ou uma digníssima. Quando você pensa na palavra adulto. Um adulto, uma pessoa madura, emocionalmente madura, com uma cabeça legal, bom senso. Você pensa nisso, ah, eu não quero saber, vou fazendo. Se der, não dê, eu não tô nem aí. Brother, é impressionante, cara. Mas, aparentemente, é o modelo que algumas digníssimas aí vão seguir. Porque veem como um ideal de vida, né? Viver dessa maneira aí, desenfreada. Tá de brincadeira, brother. É o fim dos tempos, cara. Não quero racionalizar muito. E depois que eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo que a minha ignorância sobre mim, ela é uma libertação, sabe? Mas essa liberdade sexual foi um processo pra vocês? Porque essa liberdade sexual, a gente fala hoje em dia, muito abertamente, né? Eu tive um processo longo até ter a minha liberdade sexual. Como foi pra vocês? Veio desde sempre? Vocês tiveram que conquistar isso? Como foi? Foi muito difícil pra mim, porque eu aprendi sexo de uma forma muito absurda, assim. Ela é até hoje. Às vezes eu falo alguma coisa, ela... Débora! Eu não, Fabiana, tá tudo bem. Bom, rapaziada, eu acho que cada vez vamos ver mais discursos aí desse tipo. E isso daí, cara, é o que tá na moda, rapaziada. Em determinados círculos aí, em determinadas bolhas. Mais uma vez, eu vou falar pra vocês que, brother, pra mim nunca foi tão fácil escolher um lado. E porque o bom senso, a ponderação, isso não é algo... Ai, nossa, aqui, que coisa retrógrada e tal. Não, brother, eu sou total a favor da liberdade, de fato. De, brother, o homem quer sair de solteiro, pá, ele que vai curtir a vida dele de solteiro com outra é digníssima solteira. A solteira também vai curtir a vida numa boa. É só um não atrasar o lado do outro. Agora, você fazer isso na sua privacidade, manter a sua vida íntima, privada, velho, você faz o que você quiser. Agora, a pessoa achar que ter liberdade, de fato, é ficar falando na internet sobre algo que deveria ser íntimo. Não só ficar falando e ter como filosofia de vida. Extrapolar os limites, velho, sei lá. Essa galera aí, meu irmão, é a turma do fim dos tempos. E eu já nem sei mais o que falar dessa galera aí, meu irmão. Mas e você, o que você acha disso tudo, meu querido? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.